O propagandista de Hitler disse uma vez que uma mentira contada várias vezes se torna uma verdade. O Fluminense não é de hoje, já tem um bom tempo isso, já tem uns anos aí, que sempre tem uma mentira, uma inverdade que se tenta colocar na conta do Fluminense. Isso aí vem desde muito tempo atrás do futebol nacional, até mesmo uma mentira de que o Fluminense seria racista, de que seus jogadores colocavam pó de arroz para entrar em campo. Tanto que um site conhecido com mais de 500 mil assinantes ou inscritos ou seguidores, colocou uma inverdade no Twitter essa semana, dizendo que o Fluminense era um clube racista. É aquela mentira contada anos e anos e anos e anos, anos após anos, que acaba se tornando uma verdade para alguns, mas na verdade é uma mentira. A torcida do Fluminense se levantou, indagou o site e o site se retratou pedindo desculpas ao Fluminense. Isso, obra de sua torcida, que me enche de orgulho de ter uma torcida como essa, que defende institucionalmente o seu clube. Sem precisar do presidente falar nada ou ter nota oficial, a torcida tricolor foi lá e cobrou do site Intercept um pedido de desculpas. Parabéns a você, torcedor, que fez isso, porque isso tem que acabar. E é triste ver isso na imprensa. Mas não acaba por aí. Essa semana, um jogador do Vasco, chamado Clayton, iniciou o Brasileirão pelo Bahia, depois de ser cedido pelo Atlético Mineiro. Ele voltou ao Atlético Mineiro e atualmente está no Vasco. Então, ele se inscreveu no Bahia, no Atlético, o Atlético emprestou para o Vasco, uma coisa assim. Ele foi inscrito em três clubes nesse Campeonato Brasileiro, coisa que é proibida. Bem, vamos lá. Por causa disso, o Vasco da Gama, o clube atual dele, pode perder 24 pontos no Campeonato Brasileiro. Mas já tem gente dizendo que não, não é bem assim, porque ele jogou pelo Atlético, aliás, ele jogou pelo Vasco, ele jogou pelo Bahia, mas não chegou a entrar em campo pelo Atlético Mineiro. Uma coisa assim parecida. Então, o Vasco se livraria de perder esses 24 pontos, devido a um desses três clubes, ele não tem entrado em campo, ele precisaria estar em campo para o Vasco perder esses pontos. Mas tem gente que diz que, se ele assinou a súmula, o Vasco perderia os pontos. Bem, o PVC no Fox Sports disse que os clubes que estão na parte de baixo da tabela, adivinha, o Fluminense está lá, mas tem Cruzeiro, tem Ceará, tem CSA, tem Chapecoense, tem esses clubes, Botafogo, esses clubes estão lá, se eu não esqueci nenhum deles, estão na parte de baixo da tabela. Mas adivinha qual é o clube que é citado como possível clube que vai entrar no STJD pedindo os 24 pontos do Vasco da Gama. Aquela mentira, contada várias e várias vezes, se tornando uma falsa verdade. É o Fluminense. Você chega no trabalho, você vai para a escola, daí você já vê, eu vi isso hoje, pô, aí o Fluminense vai pedir os pontos do Vasco. Onde? Onde se viu isso? Está em que mídia? Qual foi o dirigente do Fluminense que falou isso? Qual foi o jogador? Qual foi o jornalista tricolor? Quem foi que disse isso, que o Fluminense iria entrar e pedir os pontos? Por que não se pensa isso de um Cruzeiro, do Botafogo, do CSA, da Chapecoense? Por que o Fluminense? Por que o Fluminense tem essa imagem errada de querer cumprir um regulamento que está escrito lá no papel e esse regulamento tem que ser cumprido? Isso vem lá da situação da portuguesa? O Fluminense entrou na justiça como um dos interessados para fazer cumprir um regulamento e se esse regulamento sendo cumprido te beneficia, aí é uma outra história, mas cumpra-se o regulamento. E essa imagem é criada com o Fluminense. O PVC vai lá no programa esportivo, diz a notícia que joga no ar que um clube que está abaixo na tabela vai estar acompanhando a situação de perto. E todo mundo da imprensa imagina em quem? O Fluminense Futebol Clube. A ponto de um jornalista do Dazzone, um canal do YouTube, da internet, que transmite jogos da Copa Sul-Americana e Libertadores, dizer a seguinte frase, depois dessa informação, o advogado do Fluminense está vibrando. Insinuando o quê? Insinuando que o Fluminense é o maior interessado na perda de pontos da equipe vascaína com esse problema do jogador Clayton. É ou não é uma coisa orquestrada? É ou não é uma coisa que sempre ruma para um único caminho chamado Fluminense Futebol Clube? Essa má vontade que grande parte da mídia tem com o Fluminense, grande parte, não é uma pequena parte, não. Essa má vontade e essas insinuações que sempre que tem que ir lá, a torcida tricolor, tem que ir lá no Twitter do jornalista, perturbar com toda razão e criticar essa opinião errada de que o advogado do Fluminense vibra, vibrou, o advogado do Fluminense vibrou. Vibrou não, camarada. De onde você tirou isso? É uma mentira que te contaram várias vezes e você pegou como verdade. O enganado é você. Eu, como torcedor do Fluminense, eu sinto paz no coração. Eu tenho um prazer enorme de seguir o Fluminense, de ser um torcedor do Fluminense, porque eu vejo com essas mentiras contadas repetidamente, que faz a torcida, a torcida de outros clubes, as torcidas de outros clubes, a mídia em geral, criticar o Fluminense, sempre colocar o Fluminense nessa situação de tapetão, apelidando o Fluminense de tapetão. Eu sinto prazer em torcer do Fluminense e saber que eu estou do lado certo. Tanto que um site foi lá e pediu desculpa. Esse jornalista mesmo aí tentou se desculpar no Twitter, tentando dizer que não era bem assim o que ele quis dizer. Nós não mandávamos colocar pó de arroz no rosto de nossos atletas por causa de conotação racista. Não. O motivo era outro e você sabe muito bem. Mas é melhor pra eles dizer queimar o filme, vamos dizer assim, de um clube centenário e histórico como o Fluminense. Eu não sei qual o motivo disso. Mas é mais interessante pra eles queimar o nosso filme. Se tem que ter um Judas, se tem que ter um Cristo pra botar na cruz, que seja o Fluminense. Se é pra ter um traidor, que seja o Fluminense. Se é pra ter um racista, que seja o Fluminense. mas eu sei muito bem o clube que eu torço. E é o clube que está sempre do lado da verdade. E isso é motivo de orgulho. É motivo de orgulho de ter e seguir uma torcida, pertencer a uma torcida que vai lá na mídia defender o seu clube institucionalmente. Mesmo que alguns dirigentes, a maioria dos nossos dirigentes, prefiram colocar notas no site do clube, notas que ninguém lê, em que a maior parte da imprensa nem liga. Depois que a imagem do clube é queimada em informações erradas, chegando a todas as partes do país, o que é uma nota oficial defendendo o clube? não é nada. É preciso o clube entrar com processos, queixas, crimes, defendendo a verdade que está do nosso lado na grande maioria das vezes. Mas não termina por aí não. Numa rádio em Belo Horizonte chegaram a mentira incutida, essa mentira cauterizada na cabeça de muitos jornalistas, chegou um radialista de uma rádio em Belo Horizonte que ele culpa o Fluminense. Olha o cúmulo, esse é o cúmulo. Ele culpa o Fluminense pelo Cruzeiro ter empatado em 0x0 com o Havaí. Olha o que ele diz. Um dos jornalistas chegou assim, olha o Fluminense. Mas o Cruzeiro não ganhou do Havaí. Ah, o Fluminense deu dinheiro. O cara acusou o Fluminense, o clube que está com salário atrasado, direito de imagem atrasado, dificuldade para pagar funcionários e décimo terceiro, um clube que está com pires na mão de ter dado mala branca para o Havaí. Por que ele não acusou o Cruzeiro, não acusou o Botafogo ou outro clube? Acusou o Fluminense. é aquela mentira, meus amigos, contada várias e várias vezes, que acaba cauterizando a mente do jornalista e ele pega isso como uma verdade. Mas na grande verdade, é uma mentira que ele ajuda a espalhar. E isso é triste. Ele vai lá na rádio e fala que o Fluminense fedeu mala branca para o Havaí para lutar e empatar. A incompetência do empate do Cruzeiro com o Havaí é a mesma incompetência que teve o Botafogo, o Fluminense e o Ceará para vencer os seus jogos. Falta de qualidade, erro de treinador, outros motivos, não é mala branca não, meu amigo. Você está indo na pessoa, no clube errado, mas já virou costume tacar pedra no Fluminense. Mas eu aprendi desde garoto de que só taca pedra em árvore que dá bom fruto. Só taca pedra em árvore que tem bom fruto. Semana passada um site tricolor ficou noticiando durante a semana passada, semana toda que o Cruzeiro poderia perder pontos por ser denunciado pela FIFA por dívidas. O Cruzeiro pagou, contratou os jogadores e não pagou, daí esses clubes entraram na FIFA e a FIFA ordenou que o Cruzeiro perdesse pontos e o Cruzeiro foi na justiça e a coisa está lá na justiça e por isso é que o Cruzeiro ainda não perdeu esses pontos. Mas é triste porque um site tricolor ficar remoendo esse tipo de assunto não é inteligente, na minha opinião não é inteligente já que a imagem do clube é tão ruim perante a imprensa daí um site dos maiores do Fluminense vai e noticia isso, fica noticiando um dia após o outro daí começa a criar margens de uma expectativa do Fluminense em entrar na justiça para exigir essa perda de pontos. não é assim que o Fluminense da torcida ou os sites do Fluminense tem que agir e só colabora com aqueles que gostam de enegrir a imagem do clube. Infelizmente a imprensa criou essa imagem ruim do clube e não cabe ao Fluminense e à nossa torcida fermentar isso. O clube deve ter uma defesa institucional processando exigindo retratação daqueles que tentam destruir a imagem de um clube centenário e histórico pioneiro como o do Fluminense. O Fluminense e esse site devem evitar noticiar sobre essas coisas de perda de pontos de terceiros clubes interessados somente o Fluminense e nossa torcida principalmente o clube só deve se pronunciar sobre esses problemas de perda de pontos quando afetar a imagem do clube afetou a imagem do clube um jornalista lá chegou um canal ou alguma coisa tentou destruir a imagem do clube o clube tem que se proteger disso e exigir retratação mas ficar especulando fulano perdeu ponto se quando pode perder ponto deixa isso pra lá isso só alimenta a fogueira da mentira da imprensa em geral o Fluminense sempre esteve do lado e sempre estará do cumprimento do regulamento se contra na época da portuguesa o Fluminense entrou na justiça como pessoa interessada é porque era do interesse do Fluminense e esse interesse era justo porque o regulamento foi descumprido e muitos muitos dos problemas do país hoje em dia é por falta do brasileiro querer que as leis se cumpram e é louvável quando um clube uma instituição ou qualquer outro pessoa da sociedade deseja que a lei seja cumprida mas gente o nosso clube você eu nós tricolores estamos atentos a esses ataques da mídia contra a imagem do nosso clube nós somos Fluminense futebol clube e não é a mídia não é clube não é nada e nem ninguém que vai destruir o Fluminense porque o Fluminense somos nós enquanto tiver um torcedor do Fluminense o Fluminense sempre vai existir e vai viver para sempre em nossos corações e Fluminense vai sempre surgir das cinzas mesmo em dificuldades como foi lá para a terceira divisão e agora está na primeira e se voltou para a primeira conquistou o tricampeonato o tetracampeonato conquistou o título de Copa do Brasil o Campeonato Brasileiro voltando renascendo porque o Fluminense é eterno e o nosso amor por ele também rapaziada muito obrigado pela atenção de vocês não se esqueçam de se inscrever no canal compartilhar esse vídeo e se unir cada vez mais em defesa do nosso Fluminense muito obrigado e aguardo vocês para os próximos vídeos saudações tricolores fiquem com Deus e até o próximo não é não é não é não é